Música Saudade de ontem De você beijando pra baixo do teu rio Por isso que ele se mexe sem boca Eu faço isso Vai acabar hoje, bebê Tá lindo demais, hein? Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês Por estar aqui comigo Obrigada mesmo Nossa Show do Zezinho Glória do Zezinho Glória do Zezinho Glória do Zezinho Uma pessoa Já tinha uma própria pessoa Fez sem pretensão De traição Hoje eu soltei E me salveu Ninguém me encontrou O que eu sou Salto descobri Parou-me a tua Acabou-me a tua Cuja toda a tua No meio da conta É o que eu não sei Não sei É o que eu vou Amém. 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 Amém.